Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu vim aqui reagir ao novo vídeo lá do canal do Anirap com uma convidada muito especial que é a Amanda Reacts. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Oi gente, tudo bem? Eu sou a Amanda do canal Amanda Reacts. E eu já tô aqui de intruso no canal da Nanda e a gente vai reagir a uma coisa muito boa aqui do Anirap, como ela já disse, do canal do Anirap, do Levi. E eu tô bem sim, Ananda, e você, o que a gente vai reagir aí hoje. Eu acho que eu já falei, né? Não de boa, é o rap do Levi Ackerman, né? Minha última missão, essa thumbnail aqui tá dando bastante spoilers, produção do WB, né? E aí, você já assistiu o Shingeki no Kyojin? Já assisti o Shingeki no Kyojin. Não tô acompanhando a nova temporada, mas eu já li o mangá. Nem o mangá. O mangá eu já li, mas gente, faz muito tempo que eu não li. Ai, eu então, tipo, eu não lembro de quase nada, nada mesmo. Eu sou muito ruim, assim, de memória. Mas, é isso. Eu lembro de algumas coisas, assim. Eu tenho quase certeza que eu vou tomar spoiler. Por mais que eu já li o mangá, eu não vou lembrar de muita coisa. É isso que eu ia te falar. Se prepara pros spoilers. Ah, mas eu já sei que acontece, então tá de boa. E você já leu? Voz, letra e rap. Sim, li, já li. Acompanhava o mangá. Tô acompanhando a corta temporada. Meu mangá favorito, a história que mais fez eu fazer a teoria errada foi Shingeki no Kyojin. Sim. É um amor, né? O Levi é meu amor também, né? É isso aí. Voz, letra e rap, mix e master, da Kevir. Editor, Nogi Neiditi Kurochichi, Beatmaker, WB, como eu já falei, Thambi Misdike. MS Dike. MS Dike, obrigado, valeu. Ilustração Karen Oliveira, né? Que é a que fez a Thambi Neio. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo pros amigos de vocês. Tô sempre interagindo na comunidade do canal. Lá no meu Instagram, arroba NandaGeek. E com o canal na NimoTV pra assistir anime com vocês. E o canal da Amanda Riette vai tá fixado aí embaixo, no primeiro comentário. E também vai tá aí na descrição. Vão lá no canal dela, dá uma olhadinha lá pra vocês verem. Ela manda muito bem também. Ih, gente, eu acho que eu esqueci ela também. Assim que sair esse vídeo, vai sair no meu canal também. Vai ser do JKZ, ok? Então, fiquem atentos aí. Isso, a Nihette das duas superiores, vão lá. Isso, atinem o Sevinho aqui no canal dela e no meu canal pra não perder nada, ok? Então tá prontinha. Ok. Então, tá bom então. Um, dois, três e bora lá. Bom, já soltei aqui já. Voz e letra Anirap, edição visual Kurochi Chinog, Mix e Master Dakevir, Instrumental WB, Asas da Liberdade e Sonho. Uh! Credo! Uh! Nossa, o beat tá bem legal, hein? Tá bem presente. Que gelento, cara. Caralho! 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 Eu sou misofóbico, piscico e verme que o seu terno engravado Você é moleque que virá titã Abaixa a boca se quiser ver o amanhã Quem fica entendo o golpe, ralho medido de merda Acho que a dor vai te ajudar a te deixar um pouco mais santa Criança Comendo felicidades ao mar Criança 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 O que é? Nossa, eles trassalham eles aí Nossa, que foda, cara do céu E é que isso superando como sempre Não, sabia que ia estar bom Nossa, e a edição tá bem legal também, né? Falou tudo, hein, minha história de personagem Até a manha de limpeza dele Amor, mais forte desse mundo Do chitão da maldição Caramba, hein? Nossa, que linda Nossa, que linda Nossa, que linda Nossa Tadinho Nossa Ai, vai ter uns spoilers aí, caramba Ai, ele deu o fim de novo Ai, que triste Calma Oi Oi Opa, a gente morreu, cara Eu também Meu Deus Arrepiei Nossa, eu não me arrepiei Meu Deus Eu arrepiei Eu arrepiei Nossa, eu tô cansado Meu Deus Nossa Que perfeito Gente Ai, nossa Que top Agora, talvez Você quer que... Nossa Eu não imaginava que ele ia falar Nossa, eu também Esse era aquele tipo de rap Que eu vou jogar numa 100 vezes Nossa Meu Deus Nossa Nossa Eu tô em choque Gente Que linda Nossa Sim Eu nem lembro qual foi o último rap que o Anyrap cantou nessa pegada Não lembro de verdade Essa batida O Anyrap cantando o meu agressivo Eu acho que ele nunca cantou Eu acho que o Anyrap nunca cantou nessa pegada tão agressivo do começo ao fim, né? Sim, não Do começo ao fim, não Mas ele já cantou agressivo em algumas outras músicas Em algumas partes Do início ao fim Não Esse foi o primeiro Muito bom Eu me surpreendi agora Não, ele contou Ele falou da história do personagem De onde ele veio, né? Que ele morava lá naquele lugar Que ele nasceu Até que era o Diabo da Sujeira Nossa Ele é que falou Aham Nossa Mas se for pra matar a Titã Caramba, cara Nossa E as rimas que ele usou, né? Tipo Nossa Ficou muito da hora A batida é incrível Tipo Batida Tipo Eu tô aqui porque eu sou foda Pô, pô, pô Sei lá Nossa Cara Que top Torriada Nossa Senhora Meu Deus Foi muito bom Nossa E a edição também Ficou muito bonita, né? Foi ilustrando Explicando Exatamente o que ele tava falando Parabéns, Nogget Parabéns, Kurochite Vocês arrasaram Individualmente Vocês já mandam bem Agora junto Nossa Incrível Nossa senhora A edição ficou perfeita A gente pode usar a Thumb também A Thumb ficou bem legal Muito da hora Tirando um spoiler MS-Dike Que às vezes eu fico com dó De quem não leu De quem não leu o mangá Ainda mais Ficou linda, né? Já tava esperando muita coisa Só por causa da Thumbnail, né? É aquelas Thumbnail Que dá vontade De você meter o dedo Lá toda hora Assim pra você ver O que aconteceu Nossa, mas Eu fiquei muito triste Quando descobri Que a Ranji morreu Ai Que triste coisa Mas a Ranji A Ranji morreu Como heroína Ela conseguiu matar Onde a gente tá Colossal antes A Maluca é brava, gente Meu Deus Pois é Eu não sei se você chegou A ver o drop da Geek no Sekai Mas depois dá uma olhadinha Nos rap dos personagens Lá no rap da Ranji e tal O rap do Levi também Que o Ricardo cantou Ficou muito bom Muito bom mesmo Mas Mas ficou muito bom A Xingqiu no Kedinho Um anime tipo Olha, a primeira vez Que eu entendi Eu não assisti no caso Eu não entendi nada Tipo É muito confuso Mas depois que você assiste Umas duas, três vezes Você consegue pegar melhor Assim a história Mas porque Ficou muito confuso mesmo Você vai entender Tipo Agora Na quarta e na quinta Tem parada que lançou Porque Meu Deus Mas é muito bom Tem mais alguma coisa Pra falar aí? Não Só que ficou muito bom Incrível Perfeito Me surpreendeu Um dos melhores Se não o melhor rap Que o Ani Rap Tem no canal dele Sim Nossa Porque assim Tem outros raps do Ani Rap Que eu gosto muito Que são os raps mais antigos dele Do Itachi Do Sasuke E do Kakashi Sou completamente apaixonada Eu conheço o canal do Ani Rap Tem um tempão Eu acho que Quando eu conheci o canal do Ani Rap Eu acho que ele não tinha nem 50k ainda Ele cresceu muito rápido Mas também com a qualidade Que ele vem apresentando Eu sou apaixonada Nas letras que ele faz Incrível As letras que o Ani Rap faz Nossa Ele é bravo Muito bravo Eu gosto Pode falar Não Eu gosto das letras Das músicas dele Do jeito que ele canta As variações vocais Que ele faz E quando ele embarga A voz que ele tá falando Tem triste Aí quando depois Ele começa a rimar No meio da música E depois ele volta cantando Eu acho isso muito bacana Ele é um dos meus favoritos Nossa Mas eu não imaginava Que ia estar assim Nossa Tô chocada Tô paz Eu gosto bastante Eu gosto bastante Do rap do Draken Ela é uma música É uma música completamente Tipo Não teve beat naquela música Só foi batida Ficou muito legal O destaque ficou todo E eu gosto bastante E eu gosto bastante Do Adol também O pai da humanidade E eu sou Aquela música é muito legal Mas Ela é muito bacana Eu tenho que ter várias músicas Dela A do Draken Eu também gostei A do Draken Eu achei muito legal O jeito que ele fez A letra O refrão Sabe Tipo O destaque ficou todo Na voz dele Porque assim O only rap Ele é bom pra construir letra Ele faz letras muito boas Aí às vezes ele vai lá E se supera Eu imaginava que ele ia fazer Um rap do Levi Mas eu não imaginava Que ia ser Assim Agressivo É Agressivo desse jeito Imaginei que ele falaria Do mangá Porque ele sempre faz Um bom aproveitamento Da letra Ou ele ia fazer Que nem ele fez No rap do Yuda E no rap do Sung De um oi E num outro rap Que eu fiquei meio assim Que ele não fechou a história Sabe Não contou o final da história Eu fiquei pensando Meu Deus Caralho Por que ele fez isso E não é que ele fechou tudo Começou contando a história do Levi E terminou contando a história do Levi Foi bem de forma cronológica Foi incrível Das duas vezes que ele encontrou com o Titã Bestial Ele falou Sim Foi muito incrível Ele falou que no final matou ele Mas tem coisa muito legal E agora Eu tô muito ansiosa agora Pra reagir o outro Do Dos dois superiores Do JKZ Porque o cara manda muito bem também Vai quebrar o clima total agora Que o JKZ É JKZ Ah falando isso Vai ter o drop da URT O OneRap Vai ser o Eren Eu só tô curiosa Pra saber como é que vai ficar também Ai eu tô meio ansiada Tô vendo bastante no Instagram Então acabou então Gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Obrigada Manda É Nando e Manda Ela faz uma dupla Sim Eu espero participar mais vezes aqui do canal Então não vai ser um adeus Talvez um até logo Ai Nossa Foi tão filósofo isso Meu Deus Sassagueiou 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 Obrigada viu gente O link do canal dela Vou deixar Vou deixar Vou deixar o link do canal dela Na tela final Aí embaixo na descrição E nos comentários também Então vão lá dar uma olhadinha Muito obrigada a todo mundo Um beijo Fiquem com Deus A gente se vê por aí Tchau Tchau mano Obrigada Tchau